Todas as fases, tanto na 1, na 2 e na 3, controlem o processo inflamatório. Controlem o processo inflamatório, façam uma tatuagem disso, porque é o que mais acontece. Como estamos muito sensíveis, nossos hormônios estão oscilando, nossa microbiota a partir, né, quando a gente vai começando a envelhecer mais, a gente vai tendo uma alteração ali de microbiota. Nossa microbiota vai ficando menos diversa, ela vai ficando às vezes mais chata, principalmente como foi o seu estilo de vida. Então, se você não der um suporte muito grande pra sua saúde intestinal, equilibrar a sua microbiota, pra você conseguir detoxificar esses hormônios, você vai acabar se inflamando. Então, é uma coisa que acontece demais, é pra concilação hormonal, sua microbiota é tendenciosa a estar em desequilíbrio. Isso é a combinação perfeita pra você gerar respostas inflamatórias, principalmente se você tiver ali genes que são envolvidos no controle disso. Porque quando a gente não cuida, gente, tudo que a gente herdou vai ficando um pouco mais difícil de modular. Se você passou 40, 30, 35, 40 anos estimulando aquela via que você tem, já bem característico, nossa, minha família, minhas tias todas têm retenção, as minhas tias todas têm, ah, algumas ali têm diabetes, outras estão acima do peso, ah, na família tem problema cardiovascular, a gente, ah, eu acho que assim, eu já sinto que eu sou inflamada, tenho TPM, sempre tive, já tive síndrome do ovário policístico, significa que você tem essa tendência, né, na sua, provavelmente na sua genética, na sua raiz, de ser mais inflamada. Se você ficar dando esse estímulo muito tempo, muito tempo, aquela via que é tendenciosa, ela vai querer só pra aquele caminho, depois pra consertar isso, tem que ter muita paciência e dedicação, porque pra modular uma resposta genética, que ou a gente herdou, ou que ela tá se manifestando de uma forma ruim, já, ó, às vezes você nem herdou, mas ela tá se manifestando de uma forma ruim, porque seu estilo de vida tá instigando aqui, ó, leva de um a dois anos, então de um a dois anos, a gente fala que demora ali pra pessoa conseguir controlar uma resposta genética que tá muito exacerbada, tá? Então assim, nessa fase, ou em todas, que eu falei até agora, né, cuidar do processo inflamatório, desde o início, ele é o primeiro. E aí, fazer todas as outras estratégias de detoxificação, de intestino, e ir lapidando de acordo com o que você precisa. É exatamente, acostumar com o que não é normal, o que deveria ter sido normal sua vida toda. Sabe, assim? Sabe uma coisa que eu já escutei no consultório uma vez? E eu fiquei assim, um tempão parada pensando, gente, tá muito errado isso que essa pessoa falou. É, eu resolvi vir aqui, porque eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo e nada resolveu. Então eu resolvi procurar uma nutricionista pra tentar uma coisa mais alternativa, porque todas as coisas normais, eu já fiz. Aí eu pensei assim, alternativo? Mas gente, alimentação é nossa vida. Não tem nada de alternativo nisso. Isso é a coisa mais básica e comum, é você cuidar da sua alimentação. Então, alternativo seria talvez fazer um tratamento muito diferente, ou, ah, eu tentei de tudo natural possível e imaginável, tudo que é o normal, da minha alimentação, da natureza e tal, e aí eu tive que usar um medicamento, porque não teve jeito. Mas você ir pelo caminho que não é o natural e depois você falar que, agora eu já desisti, vou tentar isso aqui que é diferente, é alternativo. Olha só, né gente, como o mundo moderno faz a gente pensar, né, que o normal é tratar a sua ansiedade e a sua depressão com medicamento. Não é saber o que que tá acontecendo, se você pode fazer, nossa, a gente tem tanta coisa maravilhosa pra isso, gente. Só que a partir do momento que a pessoa tá usando o antidepressivo, aí às vezes ela tá mudando a dosagem, ela já adicionou um outro medicamento, aquele negócio vai ficando tão difícil de cuidar, que realmente uma estratégia natural, ela acaba não tendo tanto efeito, né, tem que ter ali um tempão ali tratando pra ver um resultado. Então, ó, três fases, tá, que vocês perceberam aí, então dos 40, os 40 e poucos, ou melhor, dos 35 até os 40 e poucos, depois dos 45 até ali 50 e dos 50 ali pra frente, tá? E aí, quais são então os alvos principais que vocês vão tratar pra já começar a melhorar, pra já prevenir? Porque, gente, o ideal é vocês avaliarem o hormônio de vocês, ver como tá tudo isso, quais são os sinais e sintomas que vocês têm, qual idade, qual fase que vocês estão, pra vocês terem ali mais ideia disso, tá? Então, por isso que quando a gente faz, a gente dá essas orientações, a pessoa tem que se encaixar em algum lugar. É difícil eu dar uma orientação aqui que vai ajudar todo mundo, porque cada menina tá em algum lugar, né? Mas, se todas cuidarem, primeiro, das nossas, da saúde mitocondrial, que é uma parte da nossa célula, responsável pela produção da nossa energia, da nossa moeda energética, né, da nossa respiração celular, sem as mitocôndrias funcionando, dificilmente a gente vai conseguir melhorar as questões de oscilação de glicemia, fadiga, memória ruim, proteger nosso coração, melhorar nossa função intestinal, emagrecer, melhorar a resposta inflamatória, se a gente não der atenção pra essas lindinhas que a gente tem, e tudo, tudo afeta, afeta as mitocôndrias, tá? Estresse, bebida alcoólica, cigarro, excesso de café, excesso de carboidrato, comer toda hora, sabe? Faz um lanchinho a cada três horas, come um negocinho ali, um negocinho aqui, toda hora tá comendo uma frutinha, uma castanha, um iogurte, uma barrinha, tchau mitocôndrias, tá? Comer toda hora, não dar descanso digestivo, não fazer um jejum pelo menos aí de 12 horas todos os dias, ou às vezes até um jejum intermitente, vai estragar as mitocôndrias, tá? Outra coisa, nessa idade, dos 35 pra cima, se vocês meninas estão fazendo exercícios desenfreadamente, cuidado, porque isso é um grande estresse para o corpo da mulher, tá? Claro, gente, já falei isso muitas vezes, tem gente que trabalha com isso, é atleta, treina pra isso, isso é muito bem acompanhado, diferente, vai ter impacto no organismo? Tem, todo atleta sabe que tem impacto no organismo, tá? Porque é uma coisa muito acima do que o corpo da pessoa também tá dando conta, aquilo ali vai gerar, numa fase da vida, algum custo, mas é a profissão da pessoa, estou falando nós, que não somos atletas, tá? Exercício demais, então tem muita menina querendo emagrecer, querendo ficar fitness, querendo ficar com um percentual de 5, treinando horrores, como se não houvesse mais amanhã, vai estressar demais as mitocôndrias, não só isso, os hormônios vão cair, vai ter queda hormonal, vai ter oscilação hormonal e prejuízo da tireoide, tá? Então, treinem normal, treinem bem. Outra coisa que vai prejudicar muito meninas nessa fase da perimenopausa, ter um percentual de gordura muito baixo, percentual de gordura muito baixo, produção diminuída dos seus hormônios, principalmente os hormônios, os androgênios, então principalmente testosterona, estrogênio, você vai ter queda desses hormônios, vai piorar ali os seus sinais e sintomas e a sua qualidade de vida. Então, às vezes é melhor a gente ter um percentual de gordura maior, não é ficar com excesso de gordura, mas não precisa ficar sonhando com um percentual de 11, de 12, de 13, isso não é um percentual saudável para mulheres. Tem gente que tem naturalmente esse percentual de gordura e tá tudo bem, mas você ficar forçando o seu corpo, que não é característico de ter esse percentual, até um percentual muito baixo vai estressar muito seus hormônios e a sua saúde, tá? Então, cuidado com isso. Então, cuidar das mitocôndrias, como que a gente cuida? Foi o que eu falei, não comer toda hora, fazer lanchinho o tempo todo, excesso de carboidrato, não precisa cortar todo o carboidrato, mas também não precisa viver de carboidrato. Então, começa a dar uma maneirada no carboidrato. Há excesso de atividade física, então fazer atividade física moderada. Suplementar alguns nutrientes que são fundamentais para a saúde das mitocôndrias, então, por exemplo, que é o mais comum, que vocês viram aí muito na fase, né, nessa fase de pandemia, que é a coenzima Q10, então o biquinol ou o biquinona, né? A coenzima Q10, 100 miligramas ali já é uma suplementação legal. Suporte para a mitocôndria também pode vir através do ácido lipoico, através da creatina, através da cúrcuma, a cúrcuma que serve para todas, tudo, tudo que eu falei, tudo. Processo inflamatório, saúde digestiva, as questões mentais, a saúde da mitocôndria, então tá aí um suplemento que a gente poderia, se tivesse que escolher um ou dois, quem vai precisar de um ou outro também, a gente escolhe a cúrcuma e a gente escolhe o magnésio, a gente escolhe esses dois, tá? Então não pode faltar de jeito nenhum, mas cuide da mitocôndria, então, com as estratégias, banho gelado, jejum, não fazer jejum exagerados, uma, máximo duas vezes na semana, jejum de 16, não precisa fazer jejum muito longo nessa fase, tá? De vida, então isso já vai ajudar. Outra coisa muito importante é cuidar do processo de detoxificação, e aí eu fiz a live, a nossa última live, sem ser semana passada, semana passada não teve, foi só de detoxificação, então vocês podem ir lá ver as estratégias de detoxificação, não deixem esse estrogênio acumular aí no seu intestino, no seu corpo, porque ele vai fazer um caos na vida de vocês, tá? E as mulheres estão com muito, muito, muito estrogênio sobrando aí no corpo. Façam equilíbrio, gente, do estresse. As meninas estão muito estressadas. Estamos ficando estressadas com tudo, e aí nessa fase, às vezes, não é nem que a gente é chata, é porque não dá, a gente tá com muito mais neurotransmissor excitatório, a gente tá com baixa de neurotransmissor do relaxamento, a nossa serotonina, ela tende a cair muito, então a gente vai ter mais desânimo, vai ter mais irritabilidade, a gente vai ter muito mais resposta de pavio curto, de estresse, então magnésio, 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 então a gente pode tomar magnésio ali na forma de bisglicinato, na forma de taurina, magnésio com taurina, é excelente pra melhorar nosso sono, nosso humor, nossa sensação de felicidade, de bem-estar, então magnésio ali de 400mg, até no máximo 600mg por dia, junto com taurina, ou pode tomar magnésio e a taurina separado, tá? Porque é muito importante a gente fazer esse manejo ali do estresse, então cuidar ali da nossa questão mental, tá? Não fiquem estressados e deixem por isso mesmo, ah, é a fase, eu tô estressada assim mesmo, não, façam isso, atividade física, dança, canta, faz yoga, medita, tudo que ajudar ali a dar uma equilibrada no estresse, tá? Não deixem de fazer isso. E por último, não menos importante, cuidar do intestino de vocês, se é constipada, tem que cuidar, já falei, né, cuida pra ontem, se tá com o intestino oscilando, diarreia, intestino preso, vai cuidar, vai entender se isso não é uma síndrome do intestino irritável, se tem muitos gases, muita distensão, vai ver o que tá acontecendo, não fiquem, não fiquem inflamadas, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri